Bote sua mão assim, preste atenção, bote sua mão, quando eu disser rápido a senhora faz, bota a mão na nuca, não, mas é a testa, é mesmo rápido, tá vendo, a senhora é rápido mesmo, gostou, foi bom ir no programa, alergado, coisa boa, é verdade, mas não é disso mesmo, mas sim, a senhora já se aposentou lá das letras, já, já estou aposentada, agora estou só fazendo zoada, mas como eu saí do programa lariado, dona Rosa, dona rocha meu filho, vem pra cá, vamos lá, vamos lá, bota o meu irmão, Se água fosse leite eu sabia nadar, se homem fosse bola eu era goleira, ele só ia na rede, se eu também fosse, se tijolo fosse doce eu era pedreira, se casamento fosse luxo o pobre não casava, se beijo machucasse eu tava tanta quebrada, Se eu fosse um galo cantava de graça, se homem fosse cachaça eu só vivia embriagado, eu só vivia assim, garrafão de lado 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 eu só vivia assim, gar Ele só ia na rede, se eu também fosse Se tijolo fosse doce, eu era pedreira Se casamento fosse luxo, pobre não casava Se beijo machucasse, eu tava também quebrada Se eu fosse um galo, cantava de graça Se eu me fosse cachaça, eu só vivia embriagada Eu só vivia assim, garrafão de lado Eu só vivia assim, eu só vivia embriagada Eu só vivia assim, garrafão de lado Eu só vivia assim, eu só vivia embriagada E aí